o que que é isso eu tinha visto do nada ele sumiu eu achei que ele tinha pulado só que é muito alto eu não sei se vocês me respeitem tá aqui no p1 eu sou braba e a festa vai continuar lá na moção playboy mano tô passando aqui a informação do cara roubaram até o Uber não mano será que eles falaram que a festa vai terminar lá na moção playboy se fudeu né nossa eu tô muito em choque cara que a gente não pode ser mãe não agora agora que eu entendi não mas se eu fosse realmente mãe assim provavelmente eu ia com certeza né é que o filho não é nosso né vamos falar assim entendeu tipo assim né não é nosso filho exemplo não é nossa responsa é que assim que nem eu fico muito preocupada com a vavá e com a pudim né se fossem essas crianças aí eu ia ter né as crianças primeiro mãe mas como o rádio o ratinho não tem gente saindo aqui ainda tem é que o ratinho se vira tanto sozinho coitado então mas foi meio bad a gente de qualquer jeito a gente só largou as crianças que eu não pude cara não pode não mas tá tudo bem agora a questão é que eles estão aqui ainda e eu acho que eles não vão tá aqui para nós eu tô me sentindo muito gente aqui ainda eu acho que as crianças não tá aqui não é meu pai amado eu tinha aqui coitado tá na porta eu cheguei dos moleque que ele tava conversando eu perguntei aqui ó meliante eu cheguei dos moleque que ele tava conversando a gente quer me apresentar não deixa esse carro aí entra três vezes aqui e aí princesa o meu carinho cara deixa ela aí essa cocota aí é solteira então deixa eu te falar um negócio a gente deixou as crianças que vocês viram pudim aí já foi tudo embora que pudim olha amiga pudim isso não tem papo agora agora é o papo dos adultos bora aí que hoje é festa então a gente tá indo numa festa não vocês vão na festa mas quem é quem é a princesa aí no p1 aí a festa já acabou agora é o ato entra aí então vai com a draga ali então vai com a draga vai com a draga aí ó não não deixa esse carrinho aí para ele deixa esse carrinho para ele aí bora entra aqui no nosso aqui eu vou vou mostrar um playboy lá vai lá fica com o dedo vem a gente vai atrás a gente vai atrás vem aqui mulher ou mulher boa e aí nada bora lara bora lara solteira nada nada solteira nada nada só não é não aí então sai fora ela vai comigo ela falou que não se encontra lá fechou então eu deixei a parte aqui não quer ir lá como é que é o nome dela mesmo esqueci o nome dela como é que é nada é parte mesmo não dá um ano na hora de chegar lá na vez do jogo a gente a gente tá indo lá na hora ele está aí tá suave na hora não é não não é não é o outro não falou que ele já foi do java mas não é mais não é aquela cachorra da mamãe não gira não viu aí vai lá tá moleque no meio da rua seu moleque de bosta no meio da rua o cara bate porra deixa eu ver onde ele tá nós o carro já pegou o cróis não esquecendo o alô rapaziada ai caraca velho o alô eu pensei que eu tinha ido não tá louco centro aqui naquele carro ali depois já é pior tá louco tudo tem a demorar a minha vida ainda eu preciso comprar comida cara vou pegar comida antes de chegar nessa festa aí pegar uma moto dos meninos eu indo para o lado errado Olha o papai E aí Vai me arrumar uma cocotinha Eu não quero, eu não quero Não, minha amiga É amiga, entendeu? Nenhuma Solitária Não, 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 essas carnicem não Já falei que eu não sou só o Jorge É o Tim? Não, que dica, minha amiga Achei minha boca põe no lixo, é boy Não, outra Outra, 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 essas não Quem? Quem é esse casado? Cala a boca Mas eu gosto de casado também Não, pode ser, dá pra ser Não, mas assim A casada tem que ter isso Opa, doutora Opa, pessoal Tranquilo Pode botar o carro lá na frente Pode botar Eu já vou colocar, só tô esperando a minha amiga ali, ó Certo, sem problema Vai ter um Cadê a Nara? Essa é a Marilena? Por isso que tá toda arregaçada, né? Tô vendo Por isso que para a nossa situação tá É isso que não pode Tá vendo? E aí, Nara? E aí? Como é que faz aí pra nós Enrolar um relacionamento, tá mais aí um, entendeu? Não, é que eu sou casada Não rola de jeito nenhum Mas eu gosto de casada, cara Já peguei várias casadas Deixa eu ver um negócio aí Não, pega aí, rapidinho Entendeu, Nara? Então, não, mas é que assim Ah, não, Pepe Ai, tropecei Ai, tropecei Que triste, Bequinho Quem é essa? Que bequinho? Quem é essa? Como é que você sabe que eu sou de máscara? Oi, Nara Olá, tudo bom? Oi, Nara Ela falou fopô E tamo tá vontade de botar tuquinha Que bem-vinda Sim Fopô, Pepe Já era, Pepe Que para de graça Que porra de graça Uma palavra não é empírica Caraca, mano Porra, rapaziada Tá movimentado aqui, né? Sim, a gente veio Travou a sua namorada A Aninha aqui Essa aqui Ai, meu Deus Essa é a Nara, gente Pelo amor de Deus Não, não Essa aqui é a Nara O que foi? Você tá fechado Ferrar Lara? Lara 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 O que não? É a do Meet Do Meet e a Pátia Vai, fora Eu acho É a Pátia Não, nem conversa Na sua cabeça Nossa Aí, Anamonte A festa é pra lá, Anamonte Vai lá Vai lá, Pepe Vai lá, Pepe Rotaciona lá Bagunçando aqui Vai lá Ah, que bom que a festa é pra lá Pois eu vou ficar aqui Porque ninguém manda em mim Você não vai ter um cheque não Já foi Já me deu perder Há muito tempo Faz tempo Já Faz tempo Já Faz tempo Faz tempo Faz tempo Ai, eu frede Olha, quanta moleque Só as biscoiteiras aqui Amor, Chiquete, Pepe Começando por você É, mete o suquinho da cidade Começando por você Amor, vou lá Cris da cidade BK Vai lá Vai, você tá lá Mas ela não tá A gente tá acabando A minha dação dele Vamos, vai, vai, vai Roda a fita aí Como é que engajação? Não, eu sempre gostei De fazer o ex Oh, meu Deus Desculpa Vai lá, Tisukia É uma conversa de negócio Calma, eu já falei Que você é casado Não, não Pode não Não, ele também é casado Eu nem me importo Porque ele é casado Ele é casado? Ele é Você não sabia Olha lá, tá vendo Olha lá É isso que não pode Tá vendo E o SPK, cadê? Você vai saber já Foi dormir Amiga Aí eu tava falando pra ele Que eu sou casada mesmo Cadê a traga Que ela largou a gente É a Paty Oi, Paty Minha amiga Não confia nisso aí Não, falsidade purinha É, sim Igual a sua cara Se tem uma coisa que não sou É falsa Por isso que eu mesmo Pedi meu PD Oxi, esse moque Oxi, o que tá acontecendo aqui? A outra aqui O que que tá acontecendo? Você lembra? Vixe, Maria Olha lá É a menina do quarto Eu lembro, me lembraram Ela tá esticando tudo Olha lá Me lembraram É hoje que nós vai dar um beijo Não, não, não Tô tranquila, viu Caralho Tu também é casado Se tu é casado Tu tá procurando o quê? Não, eu não sou casado Eu não sou casado Eu não sou casado Eu não sou casado Não sou casado Eu tô de moda Você quer vir no P2? Não dá não É complicado Agora eu não entendi O quê? Eu também tô entendendo O quê? O papai não entendeu Você tá andando muito capace Não, gente Você tá andando muito capace Que nem esse negócio aí de compromisso Pode, tu vendo Isso aí não dá futuro, viu Eu vivi em vários Não dá futuro Esse negócio aí de namorico De lero lero Não dá futuro Não dá futuro O bagulho é pegar geral Ficar com todo mundo Felicidade, entendeu Ixi Ah, é mesmo? Você tá fazendo isso? Tá pra cá Ainda, pô Ô, Petrícia O portão de saída é pra lá Petrícia Alguém te chamou o Pera aqui? Não, mas essa casa é pública Não, a casa é particular Não, não é sua Sua casa fica lá no campinho Ah, peguei a visão Pois é, ô, Nara Nara, homem bonito Assim, solteira não Casada Mas eu gosto também de casada Entendeu Cara, dá pra gente Pô, mano Aqui chega muita gente Muitas horas, né Caraca É um ambiente aqui Não Estaciona lá atrás O Pera aí A gente já estaciona lá Meu brother O Pera tá animado, hein, moço Como é que é? Fizemos chamar de mecânico A festa é pra lá Vamos dar uma volta aí Pra gente conversar melhor Fizemos chamar de mecânico Que foi vocês Vamos aí, ó Vamos dar uma volta Meu Deus Eu não aguento, gente Eu não aguento Entrei isso Entrei isso, bora Entrei aí, bebê Vamos andar, mãe Você vai aí? Ué, não vai ver aqui nesse carro? Não, tô tranquilo aqui Eu vou nesse aqui Eu sigo vocês Mas a gente vai naquela ali Pra gente trocar ideia Não, tá tranquilo Vamos nesse aqui Não, Paty Não vai sair com a amiga aí Pelo amor de Deus Amiga, relaxa Vem, pode vir Vamos Ah, não, Paty Muita gente Eu prometi daqui Não deixa nem namorar em paz, né Não, Paty Ninguém não manda aqui Bom, vocês Aí vocês se ficam, entendeu? Eu tô suave Tu já deu um beijinho no Meet? Não Mas ele fez um negócio muito bonitinho pra mim de amizade De amizade Ele foi declarado comigo O Meet, o Meet Eu conheço o Meet O Meet não é gente de amizade O Meet, ele quer te dar uns pés, entendeu? Ah, ele é desse? Ele é, Michel Você é desses? Fala aí, Michel Michel Vai, Michel Vai Vem que eu sou Ah, você é desse, então Suqui, me ajuda Me ajuda a sair daqui, Suqui Volta pra caramba Não, não, não O cara do Jago chegou tudo aqui Não, não, não Não importa, amiga Não pode, né? Não pode, né? Eu acho Não, um dia você vai entender por quê Um dia você vai entender Não pode exigir Eu não tenho que falar nada, não Que isso? Tá lá na porta Eu vou chamar a Dbziz Você tá lá na festa Na Playboy Ó, tu tem que entender Que tu já passou da idade fértil, entendeu? Da idade da vida Da idade da bagaceira Não, essa é barulha Você não fala assim dela, não Ela é minha profetida Isso, obrigada Não, exato Exato Sou mesmo Sou mesmo É profetida É sobre Então, Paty Tu não pode exigir muita coisa O cara vai sair dos vitais Ah, vai tomar banho Oh, oh, oh Ai, mãe Eu acho que não 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 Amém.